E é isso, eu fui gordinho até os 30 anos de idade. E quando é que você decidiu? Você decidiu pela questão de preconceito, dessas coisas, ou você decidiu porque queria... Decepções amorosas fazem isso com a gente, bicha. A gente é revoltada, com ódio de um macho, a gente é capaz de muita coisa. Certo. Decepção amorosa. Não, mas não foi exatamente só uma decepção amorosa. Certo. Foi uma história que eu vivi assim, pessoal, muito intensa, e que me fez refletir, eu acho que por um momento eu me voltei pra mim, comecei a me enxergar de outra forma, sabe? Certo. E aí eu passei a ter mais cuidado comigo, no sentido de começar a fazer exercício, de ter escolhas mais saudáveis pra comer. Sim. E aí eu passei por esse momento e durante dois anos aí eu fui perdendo, perdendo, perdendo. Até que eu fiquei bem magro mesmo, eu passei... Tive uma época que eu tava com 80 quilos, eu só tinha cabeça, bicho. Foi por você mesmo? Teve procedimento estético? Não teve nada? Não, não foi academia e alimentação. E a alimentação... Mas teve acompanhamento? Ou foi você mesmo que fez o seu... Acompanhamento de nutricionista? Sim, de nutricionista. Não, não foi. Foi você mesmo que disse, agora eu comi muito, agora eu vou fechar a minha boca. É, na verdade, tu acredita que eu não fiz uma dieta, assim, tipo, eu comecei a tirar coisas que não, que... Tipo, substituir, né? Tipo, refrigerante eu não tomava mais. Certo. É, só tomava suco. Certo. É, comecei a evitar de comer pão, massa, essas coisas. Certo. Todo mundo sabe qual é, como é que funciona. É, é uma reeducação. Reeducação. É, a reeducação alimentar. Aí, hoje, agora eu voltei a comer tudo isso, por isso que não tem segredo, gente. Se você come essas coisas, aí não faz uma atividade física, a gente dá uma engordadinha. Esse do mesmo jeito. É.